Salve Família Tricolor, Turbina por aqui, vídeo de pós-jogo pra gente falar de Vasco 0, São Paulo 0 pelo Brasileirão. O São Paulo chega a 35 pontos, desperdiçou a oportunidade de vencer o jogo, uma cobrança de pênalti mal batida por Wellington Rato e o São Paulo desperdiçou a chance de vencer a partida. O São Paulo que teve um bom primeiro tempo, um péssimo segundo tempo, muitos jogadores não aproveitando as oportunidades e a gente vai falar deste jogo por aqui. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like que é importante, ajuda muito aqui o nosso canal e vamos falar deste jogo. Vamos falar primeiro da escalação aqui, o Dorival Júnior com o São Paulo no tradicional 4-2-3-1, Rafael, Alan Franco, Diego Costa, Natan e Caio Paulista, Pablo Maia e Alisson na frente, Rodrigo Nestor, Ramos Rodrigues, Wellington Rato e Lucas Moura. O São Paulo que não tinha hoje o Caleri, nem o Rafinha, nem o Beraldo, além do Arboleda que também sofreu a lesão e está fora do São Paulo. Então o São Paulo no 4-2-3-1 teve um bom primeiro tempo, várias jogadas interessantes, teve uma boa jogada do Ramos ali na saída do pênalti que o Wellington Rato acabou desperdiçando. No rebote, o próprio Ramos Rodrigues também não conseguiu fazer o gol no rebote, também desperdiçou ali o rebote do pênalti, né? E o São Paulo que no segundo tempo jogou muito mal, né? O Vasco teve pelo menos uma ou duas chances claras de gol também, só que foi um jogo muito feio, né? O São Paulo jogando muito mal, eu acho que já deu a ressaca do título, né? O São Paulo precisa olhar com carinho para o Campeonato Brasileiro, porque é uma competição traiçoeira e a gente precisa se afastar de uma vez por todas da zona de rebaixamento ali, né? O São Paulo hoje está com 35 pontos ali, o primeiro da zona de rebaixamento está com 27, a gente vai falar da classificação do Campeonato Brasileiro. E depois vamos atribuir aqui uma nota para cada jogador também. Nas trocas, né? O técnico Dorival Júnior tinha aí como opção para o banco o Wellington, o Luciano, o Michel Araújo, o David e o Juan foram os que entraram na partida, além deles o Nahuel Ferraresi, Luan, Alexandre Pato, Jackson Mendes, João Moreira, né? O Tales Costa. O Dorival acabou colocando o Wellington, né? O lateral esquerdo ali no lugar do Caio. O Luciano entrou bem, entrou no meio campo no lugar do Rames. Michel Araújo também eu acho que entrou bem ali no lugar do Rodrigo Nestor. O David também entrando na frente no lugar do Alisson. E o Juan que entrou ali também pelo lado direito, né? No lugar do Wellington Rato. Infelizmente aí eu acho que dos que entraram, o Juan foi o pior na minha opinião. Não aproveitou a oportunidade. Teve uma chance também clara ali sozinho. A bola dentro da área, né? Uma boa jogada, uma cobrança de falta rápida ali no segundo tempo. E acaba desperdiçando muito as oportunidades no Juan, né? Não é de hoje que ele vem entrando. O Dorival vem dando vários minutos para ele. E ele não vem correspondendo. Na minha opinião, precisa melhorar muito o Juan. Então, eu acho que o Dorival deveria dar chance a outros jogadores. Na minha opinião, né? O próprio Alexandre Pato mesmo. Ou o próprio David aí também não teve as mesmas chances que o Juan. Então, na minha opinião, dos que entraram, o Juan aí foi o piorzinho, né? O David também não fez muita coisa, né? A bola quase não chegou ali no David. As bolas que chegaram ali para o David também não conseguiu fazer nenhuma jogada diferente. Michel Araújo ainda é um bom jogador. Merece sim mais oportunidade, na minha opinião. Luciano entrou bem. Infelizmente, pecou por excesso nessa partida, né? Muito toquinho de lado ali. Momentos que poderia ter finalizado, resolveu tocar, né? Errou um pouco nas decisões. E o Wellington vai ficar... Vou deixar o Wellington sem nota aí, porque acabou entrando já no final do jogo. Também não teve muito o que fazer. Dos que entraram aí... Luciano nota 6. Michel Araújo nota 6. David nota 5. Juan nota 4. Dos que entraram jogando, né? Vamos deixar uma nota aqui. Rafael foi importante, fez pelo menos ali uma ou duas defesas importantes. Vai ficar com a nota 7. Alan Frank e Diego Costa nota 7. Caio Paulista nota 6. Natan nota 6. Ainda o Natan também desperdiçando a oportunidade. Eu acho que dá para fazer mais do que ele vem fazendo, né? Não é, na minha opinião, um dos melhores laterais direitos na reserva do Rafinha. O Moreira, na minha opinião, joga até mais que o Natan. Mas pela questão física, o Dorival acaba escolhendo o Natan. Pablo Maia não fez uma boa partida. Vai ficar com a nota 4. Na minha opinião, fez uma partida ruim. O Alisson também não fez uma boa partida nota 4. Ramos Rodrigues nota 5. Também deixou a desejar. Desperdiçou uma boa oportunidade no rebote de pênalti do Wellington Rato. Rodrigo Nestor, uma partida também meio apagada, né? Vai ficar com a nota 6. Ramos Rodrigues aí nota 5. O Wellington Rato perdeu o pênalti. A melhor chance do São Paulo é uma displicência, na minha opinião, ali na hora de bater o pênalti. Vai ficar com a nota 3, o Wellington Rato, porque era a oportunidade do jogo. A melhor chance que o São Paulo teve. Lucas Moura, nota 6. Também uma partida razoável do Lucas, né? Principalmente ali foi um pouco mal no segundo tempo, na minha opinião. Pra gente falar das notícias aí da classificação do Brasileirão, né? O São Paulo fica na décima colocação. Não pode ser ultrapassado até o momento. O próximo jogo dessa rodada entre Cuiabá e Cruzeiro, né? Que pode ali se aproximar do São Paulo. Principalmente o Cuiabá, que tem 32 pontos. Será apenas no próximo sábado, dia 14. O jogo entre Cuiabá e Cruzeiro. Então, ainda tem mais um tempo aí pro São Paulo, né? O São Paulo deve permanecer em décimo colocado, com 35 pontos. Foi 26 rodadas, 9 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. O São Paulo bem equilibrado aqui na questão de empate, vitória e derrota, né? Com 31 gols marcados, 27 sofridos e tem um saldo positivo aí de 4 gols. Nas últimas 5 partidas, o São Paulo tem 2 vitórias, 2 empates, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Olhando pra parte de baixo da tabela, né? Então, tem aí Cuiabá, Cruzeiro com 30 pontos, Corinthians com 30, Internacional 29, Bahia 28. Vasco da Gama, que foi o adversário do São Paulo, chega a 27 pontos. E o primeiro da zona de rebaixamento ali é o Santos com 27 pontos também. Goiás, que perdeu na rodada com 27, América Mineiro 18 e Coritiba 17. Então, aí tem jogos importantes. Nos domingos, tantos enfrentam o Palmeiras fora de casa. O Bahia acabou vencendo aí na rodada, subiu até 28 pontos. E alguns ainda jogam, né? Internacional ainda joga, Corinthians joga neste sábado contra o Flamengo. Também pode chegar a 33 pontos e vencer o Flamengo, né? se aproximar aqui do São Paulo. E até o momento, São Paulo com 35, aí um pouco mais distante do grupo de cima. Fortaleza na nona colocação com 39, Atlético Paranaense com 40 e Atlético Mineiro também com 40 pontos. Além do Fluminense com 41, Flamengo 43 e aí chega o G4, né? Palmeiras 44, Grêmio 44, Bragantino 45 pontos e o Botafogo com 52 pontos. Das partidas aí do Brasileirão que ainda faltam nesta rodada de número 26, né? O Goiás acabou perdendo para o Bahia por 6x4, né? Um jogo cheio de gols aí. São Paulo empatou em 0x0 com o Vasco. Corinthians e Flamengo jogam às 9 da noite. Internacional e Grêmio jogam no domingo às 4 da tarde. Além de Palmeiras e Santos também no mesmo horário. E Fluminense e Botafogo também se enfrentam, né? Ali, Atlético Paranaense e RB Bragantino, um jogo muito difícil aí para as duas equipes. Atlético Mineiro e Curitiba também se enfrentam às 6h30 da noite no domingo. Fortaleza e América Mineiro também às 6h30. E o jogo do Cuiabá e Cruzeiro no próximo dia 14, no outro sábado, né? Então aí, pelo menos, o São Paulo agora tem o próximo confronto contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro e depois o São Paulo tem o confronto contra o Grêmio jogando no Morumbi. Esse foi o vídeo de pós-jogo, né? O Dorival, vou deixar o Dorival com a nota 5. Errou nas substituições, na minha opinião, o técnico Dorival. Na escalação, talvez tenha acertado, mas nas trocas, na minha opinião, o Dorival errou e vai ficar com a nota 5 na partida de hoje. Não foi uma boa partida do São Paulo. Dava, sim, pra vencer este jogo. O São Paulo foi melhor em alguns momentos. Não soube aproveitar as oportunidades. E quase também o São Paulo tomou o gol do Vasco, né? Teve bola na trave, teve defesa boa do Rafael. São Paulo que, infelizmente, deixou a desejar nessa partida contra o Vasco fora de casa. Um ponto é o suficiente aí pra gente pensar jogando fora de casa, mas contra o Vasco, né? Dava pra vencer. Agora o São Paulo vai aguardar aí. Tem um período de data FIFA também, né? Tem o jogo contra o Goiás e depois o jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão. Eu fico por aqui. Agradeço a sua presença. Desejo a você um excelente domingo, uma semana abençoada. E, mais uma vez, te lembro que o São Paulo é o Tricolor do Borumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve. Tricolor paulista. Um forte abraço. Valeu. Tricolor paulista.